A 19 de Março A 19 de Março A 19 de Março Também vou falar do meu, também vou falar do meu, amei com muito valor Amém com muito valor, que ele deve estar no céu e na graça do Senhor Por ironia no destino, por ironia no destino, amor do meu pai no bom Amor do meu pai no bom, foi ele que desde eu pequenino, tantas coisas me ensinou Foi um pai, foi um amigo, foi um pai, foi um amigo Pela minha vida fora Pela minha vida fora Por isso é que eu me obrigo A falar de si agora Ele foi pai de doze filhos, ele foi pai de doze filhos Dez vivos e dois morreram Dez vivos e dois morreram Nunca lhe avançar cerilhos Foi bem, nunca santiveram Era tempo da pobreza Era tempo da pobreza E a vida deitava atenção A vida deitava atenção Nunca nos faltou na mesa Um bocadinho de pão Oh, meu pai na minha vida Oh, meu pai na minha vida Foi sempre uma mais valia Foi sempre uma mais valia Mas desde a sua partida Acabou-se a minha alegria Hoje sou um homem triste Hoje sou um homem triste Por esse mundo além Por esse mundo além Sei que a morte não desiste E um dia parto tão bem A morte é como um ladrão A morte é como um ladrão Devemos estar alerta Devemos estar alerta Que o ladrão para voar Nunca tem a hora certa Dizem que a vida é uma ilusão Dizem que a vida é uma ilusão E eu velo e nada me queixo E eu velo e nada me queixo Gravai no vosso coração Esta mensagem que a vida é uma ilusão Esta mensagem que o leixo Devemos estar alerta A morte é uma ilusão A morte é uma ilusão A morte é um homem A morte é um homem E um homem